O Espírito de Deus, ou Ruash Elohim, sempre esteve em toda atuação divina. É colocado que as ações de Deus estão ligadas ao Ruash Elohim. As mãos de Deus são aplicadas da forma de Ruash Elohim. Ruash vem do conceito fôlego, algo não visível, que provém de um ser. O conceito de fôlego envolve uma parte integrante do ser, e por ele uma extensão do ser. No conceito hebraico, o Ruash de Deus é a presença de Deus. A presença direta de Deus era considerada impossível para a sobrevivência humana. Então, Deus se apresentava pelo seu Espírito. Não se podia definir o Espírito da mesma forma que não se podia definir a Deus. O que se define é que a presença de Deus é sentida no homem pelo Ruash Elohim. A citação de Ruash Elohim se encontra na criação, e a vida que provém de Deus é comunicada pelo seu Espírito. Ruash Elohim é a conexão com Deus que dá a vida. Assim, o Ruash Elohim comunica a vida de Deus aos seres, e por isso é definido que a criação é feita por Deus mediante seu Filho. O que se define é que as decisões de Deus são transformadas em realidade pelo Ruash Elohim. O Ruash, sendo as coisas que não se podem ver, se tornam as coisas que se veem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Assim, todas as coisas vieram a existir do que não aparecem. Mesmo assim, a declaração é que Deus, o Pai, e seu Filho criaram todas as coisas, e tal ação é fundada com a atuação do Ruash Elohim. Mas não temos um verso que diga que o Ruash Elohim criou o universo. Nem tampouco é colocado sua presença em decisões ou escolhas. O que se observa é que tanto como o homem e seu Espírito não podem ser um em separado, assim também Deus e Ruash Elohim não são seres em separado. Como a presença de Deus é destrutiva à vida do homem, Deus só pode estar presente através de seu Ruash. E assim, na construção do templo, estava presente e tal era demonstrada pela névoa que enchia o Santíssimo. Mas podemos ver que, como o Espírito do homem está no homem, o Espírito de Deus provém de Deus. Quando, porém, vier o Consolador que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O que temos é que o Espírito da Verdade procede do Pai. O termo proceder é o mesmo contido no seguinte texto. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Ora, o Espírito de Deus define o que vem do Pai. E é da parte dele. E tal dará testemunho. O termo testemunho envolve relatar as coisas de Cristo. E podemos ainda ver isso. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir. O que temos é que o Espírito da Verdade, que demonstra a verdade, tem algo interessante. Não falará por si mesmo. O que significa isso? Por exemplo, o Espírito fala de si, ou seja, sobre si. Vejamos. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, o que temos é que o Espírito falou sobre si, e refere-se que o Senhor é Espírito. Então, onde está o conceito de não falará por si mesmo? Simples. Em nenhum local se encontra o Espírito de Deus falando em primeira pessoa, ou seja, o que o Espírito ouve, isso ele passa. O que é continuado no texto, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Portanto, o que o Espírito ouve, então ele passa. E no texto, o que ele passa? Vos guiará toda a verdade. E o que é a verdade? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, o que o Espírito ouve é o que Cristo diz, e o que Cristo diz o Espírito fala a outros, da forma como ouviu de Cristo. Por isso, alguém escreveu, limitado pela humanidade, Cristo não podia estar pessoalmente em toda a parte. Portanto, era para benefício deles que ele os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser o seu sucessor na Terra. O Espírito Santo é ele próprio, despojado da personalidade humana independente dela. Ele representaria a si mesmo como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo como onipresente. Assim, portanto, como o Espírito não falará por si mesmo, quem fala é Cristo, visto que, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Assim, entre Deus e o homem está Cristo, como uma ponte ligando o homem a Deus, o que faz com que toda a Bíblia conserve sua organização racional e lógica sem a necessidade de se sujeitar a mistérios.